Eu quero ver essa banda acompanhar isso, não é só ficar de braços cruzados, não, meu. Tá aí aprendendo, né? Mas chega junto aí, cara. Vamos lá. Vem com a Chiribum, menino. Ó o swing, ó o swing, ó o swing. Viva São João. Viva São João. Viva o forró. Viva. Agora eu vi. Na casa que vovô morou, que meu pai herdou e passou pra mim. Na casa que vovô morou, que meu pai herdou e passou pra mim. Mas para já um amor novo numa casa velha e é tão ruim. Mas para já um amor novo numa casa velha e é tão ruim. Pensei em me caçar com ela, mas na casa velha ela não quis não. Pensei em me caçar com ela, mas na casa velha ela não quis não. Pois era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração. Pois era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração. E aí eu fiz um bom negócio que eu ganhei de volta o coração dela. E aí eu fiz um bom negócio que eu ganhei de volta o coração dela. E aí eu fiz um bom negócio que eu ganhei de volta o coração dela. E aí eu fiz um bom negócio que eu ganhei de volta o coração dela. E aí eu fiz um bom negócio que eu ganhei de volta o coração dela. E aí eu fiz um bom negócio que eu ganhei de volta. Obrigado.